Salve! Salve! Bora! Como que tá? Belezinha. Dá pra jogar aí? Claro! Três chances pra cada um. Acerta a trave, né? Quem ganhar de nós aí, leva essa daqui. Beleza? Beleza! Bora! Ih! Ai! Boa! Essa eu não vou nem usar, mas tá lá nas varas. Fui! 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 Tá lá filmado, tá gravado. Tchau, tchau!